Olá, meu nome é Carlos Fiqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago uma escritora mulher, uma das nossas maiores escritoras brasileiras e universais. Uma mestra na arte do conto, mas que também escreveu obras-primas em outros gêneros. Estou falando de Lígia Fagundes Teles, que morreu recentemente, na semana passada, com 103 anos de idade. E hoje eu venho aqui para apresentar, discutir e fazer algumas reflexões acerca de um conto, chamado A Caçada, que está presente neste livro aqui, Antes do Baile Verde, um clássico brasileiro. Antes de conversarmos sobre o conto, eu preciso dizer que, assim como das outras vezes, eu vou comentar sobre o conto do início ao fim. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que nós já analisamos outros dois contos. Pai contra Mãe, de Machado de Assis, e O Outro, de Rubem Fonseca. Então, se você não gosta de spoilers, se você não quer saber como vai ser o final da história, vale o conto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, um link para você conhecer a obra, e depois você volte. Se você não se importa, fique por sua própria conta e risco. É sempre bom relembrarmos quais são as características principais do gênero conto. Esse gênero que não é tão longo quanto um romance, também não é tão curto quanto uma crônica, também não tem tantos personagens quanto uma novela. Então, resumindo, quais são as características principais? O conto é um gênero curto, breve, tem poucos personagens. Esses personagens se dividem entre personagens planos, que são aqueles que nunca mudam, e geralmente o conto tem bastante desses personagens, porque como é uma história breve, não dá tempo de os desenvolver. E os personagens redondos, que são aqueles que mudam conforme a narrativa. Mas o conto geralmente fica com os personagens planos, porque a história acontece muito rapidamente. O gênero conto também, o espaço dele é fechado para dar mais tensão ao que acontece ali, às situações, às ações, que aliás não podem deixar de ser analisadas, pensadas, não podem passar batido, porque elas podem significar algo além do banal. E o conto tem uma única célula dramática, um único drama, um único clímax, que está sempre no final. A maior emoção que você vai sentir no conto está no final, em seguida ele acaba. Essas são algumas características do gênero conto. E quais são as características principais da Lígia Fagundes Telles, essa grande escritora brasileira e universal? A Lígia, como toda boa escritora, trabalha muito bem as pequenas coisas, os medos, as fragilidades, as inseguranças do ser humano, as crises existenciais, as crises de relacionamento, trabalha com a solidão, a falta de pertencimento e até mesmo a loucura. E o que nós veremos aqui neste conto, a caçada, tem um pouco de tudo isso. Mas qual é a história? Bem, o conto traz a história de um homem que não tem nome, ou seja, ele pode significar qualquer um de nós, que está numa loja de antiguidades. E o local é muito importante no conto. Por quê? O que é uma loja de antiguidades? É uma coisa que está relacionada ao passado, ou seja, à memória. E é muito interessante que logo no começo é descrito uma cena que pode parecer banal, mas que não é. Uma mariposa levanta voo e bate contra um quadro. Um quadro de uma pessoa com as mãos decepadas. Isso é muito curioso, muito importante, muito pertinente. Por quê? Em primeiro lugar, o quadro com as mãos, um homem com as mãos decepadas. O que significa a mão? A mão significa domínio, manipulação. Aliás, a palavra manipulação vem de mão. Então, um homem que está com as mãos decepadas é um homem que não tem domínio de alguma coisa. O que pode indicar que talvez o nosso protagonista não tenha domínio sobre a própria vida. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. E o inseto que se chocou contra o quadro. Há um embate contra o quadro. O que pode indicar algo que está por vir. Muito bem. E não é a primeira vez que esse homem, que não tem nome, vai a essa loja de atividades. Ele sempre vai e observa uma tapeçaria. E nessa tapeçaria existe um quadro, existe um desenho. E ele sempre olha praquele desenho e acha muito estranho. O desenho de uma caçada. Um homem mirando. Um outro homem no fundo, que não dá pra ver o rosto, só a silhueta. E isso pode indicar talvez uma falta de personalidade que está representada no outro, mas que pode estar indicada ao próprio protagonista. O outro homem mirando também. E é isso. Esse quadro. E o homem olha praquele quadro, acha estranho, porque ele tem a impressão de que ele já viu essa imagem antes. Mas ele nunca consegue lembrar. E aí ele fala com uma velha. O conto só tem dois personagens. O protagonista, um homem sem nome, e uma velha, a dona da loja. E ele fala pra ela, hoje está mais nítida essa imagem. E a mulher não dá atenção e fala, mais nítido? Isso aí está caindo de podre. Isso aí está só o pó. Ou como eu gosto de dizer, só o pó da rabiola. E o homem fica meio bravo com ela por conta desse desdém. É interessante essa discordância, essa implicância que o homem tem, porque ele dá uma importância muito grande pra aquele quadro. E a mulher não está nem aí. Que é o que acontece muito quando nós discutimos arte. Há obras que nós valorizamos muito. Inclusive, por exemplo, eu adoro esse conto. E pode ter gente que não gosta do conto. E a mulher não dá muita bola. Então nós temos esse embate de subjetividade e objetividade. A mulher objetiva? Não. Isso aí não tem muito valor, não. E o homem que acha aquilo misterioso, acha que existe algo além daquele quadro. Pois bem, ele fala, está mais nítido. Ontem não estava assim. Hoje parece que tem mais cores. E isso pode nos levar a pensar também de que quanto mais nós revemos uma obra, mais a analisamos, mais nítida ela fica. Mas não porque a obra mudou. E sim o nosso olhar mudou. Nós mudamos. Através da própria obra. Muito bem. E ele fala, mas ontem não dava pra ver essa flecha ali no quadro. Ontem o homem só estava mirando, não tinha atirado. E a mulher fala, atirado aonde? Ali, ó. E o homem vai e mostra um pontinho. E a mulher fala, mas isso é um buraco de uma traça. E é engraçado pra gente, é curioso, mas é muito significativo. Por quê? O homem está todo coberto de subjetividade. Ele olha um furinho e ele acha que é o furo da flecha. Enquanto a mulher vê a coisa objetiva. Fala, não, isso é um buraco de traça. Ao mesmo tempo, nós temos também a influência do meio. Nós temos a influência da coisa objetiva, da realidade, numa obra de arte. Ou seja, o real influenciando na ficção. Tanto que há uma descrição aqui no conto de que fala assim, ali no chão, na grama, tem umas manchas de um verde musgo. Mas eu não sei. Isso é o narrador falando. Mas a gente não sabe se aquilo faz parte da obra ou se aquilo é desgaste pelo tempo. Então, novamente, nós temos aqui a influência do real sobre a ficção. Isso é muito importante porque o conto, ele discute justamente isso. A influência do real na ficção e da ficção no real. Mas, prossigamos. Então, o homem fica admirando a tapeçaria e a mulher chega e diz à dona da loja Ah, isso é uma coisa muito antiga. Uma vez apareceu um homem desconhecido aqui e disse que estava precisando de dinheiro e insistiu tanto que eu comprei a tapeçaria, mas ninguém nunca se interessou por ela e ela ficou jogada às traças no fundo da loja. E o homem, nosso protagonista, diz Extraordinário! E o narrador diz que a velha não soube definir se ele dizia Extraordinário sobre a história ou sobre a obra. Então, nós temos aqui, de novo, uma confusão sobre o real e sobre a ficção, sobre a obra de arte. E isso vai permear toda a história. Eu devo dizer que a narrativa da Leija Fundes Teles é muito límpida, muito bonita, muito simples, muito acessível, mas também é perfeita, porque para o propósito serve muito bem o que ela faz. Então, por exemplo, eu vou ler um parágrafo aqui e vocês vão ter noção do que eu digo. O homem está olhando a tapeçaria e é dito assim pelo narrador. O caçador era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retezado, apontando para uma tolceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque. Mas era uma vaga silhueta cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto, era o primeiro caçador. A barba violenta como um bolo de serpentes. Os músculos tensos à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço. E aí eu te pergunto, o homem respirava com esforço. O homem quem? O nosso protagonista, que olhava a obra? Ou o homem caçador, que estava dentro da tapeçaria? Então nós temos essa dúvida. A narração é perfeita porque ela deixa essa dubiedade. Ela deixa essa ambiguidade. E cabe a nós interpretarmos. Também é importante que vocês notem essas descrições, esses descritivos que a Ligia Fagundes Teles cria através do narrador, que tem um pé no obscuro, no soturno. Então as barbas do homem pareciam serpentes, bolos de serpentes. O músculo retezado, tenso. Lá no começo eu tinha mencionado um quadro de um homem com as mãos decepadas. Tudo isso tem um pezinho no horror, que é uma outra característica da Ligia Fagundes Teles. Ela tem alguns contos que aparecem muito essa questão do sobrenatural e também do horror influenciado por Edgar Allan Poe. Atentem-se a isso também. Então o homem continua ali olhando para aquela tapeçaria e ele começa a sentir coisas estranhas. Ele começa a quase sentir o cheiro da grama, do mato. Ele começa a suar. Então você tem aqui sentimentos físicos, sentidos físicos, fisiológicos. Mas ele começa a ter sentimentos mais estranhos. ele começa a pensar que eu já vi essa imagem em algum lugar. E ele começa a pensar que ele já participou daquela caçada. E ele começa a pensar mas quando? Mas onde? Como é que foi isso? Quem eu era? Então nós temos aqui um sentimento de uma pessoa perdida. Ela não se sabe, ela não tem personalidade, ela tem um problema de memória. E ela começa a pensar quem sou eu ali? Eu sou o primeiro caçador? Eu sou o segundo caçador? Quem sou eu? Ou será que fui eu que pintei esse quadro? Ou será que fui eu quem fiz a tapeçaria? Eu sinto que eu já vi essa imagem em algum lugar mas eu não sei onde. E ele quer saber o porquê? Porque ele tem um sentimento e isso é uma questão psicológica. A Lígia Fagundes-Teles ela trabalha muito a psique dos personagens. Então ele tem um sentimento tão forte de que se ele não lembrar quem ele era onde ele estava como que aquilo aconteceu algo de ruim pode acontecer. E a gente já viu alguns indícios lá no começo. Então ele fica naquela dúvida naquela angústia é um conto angustiante. Não apenas o conto é angustiante esse sentimento é angustiante de você tentar lembrar de algo e não conseguir. Porque a memória e aqui você percebe isso aqui você aprende isso se você não refletiu sobre isso ainda aqui você começa a refletir. O quanto a memória é importante para nós. Quantos erros futuros nós não deixamos de cometer porque nós lembramos de algo que aconteceu no passado. E é isso que o personagem está sentindo. Ele sente que se ele não lembrar ele vai falhar em algum momento alguma coisa pode acontecer com ele. Então nós temos aqui a importância da memória. Mas a mulher dá indícios de que não quer vender a tapeçaria para ele então ele vai embora. Ele sai na rua ele vai para o cinema e vai para casa. Três lugares três lugares muito interessantes de serem refletidos de serem pensados porque o que é a rua? A rua é um local que a gente passa todo dia que a gente já conhece que a subjetividade ali se perde e torna algo banal algo objetivo. Depois ele vai para o cinema que já é um outro local. No cinema a gente vai para assistir histórias para ver filmes para que nossa subjetividade a nossa imaginação aflore. E depois ele vai para casa que reúne esses dois campos o objetivo e o subjetivo. Subjetivo porque a nossa a casa tem a nossa cara. E também é um local objetivo que a gente conhece sabe de cor muito bem. Mas isso também indica um vazio existencial do personagem que ele tenta preencher. Ele sai na rua ele vai para o cinema algo falta nele. Ele dorme e ele sonha de novo com a velha com o desdém que a velha tem por aquela imagem e fala isso aí não tem valor. E aí quando ele percebe ele está na frente da loja ele nem sabe como mas ele foi para lá e a mulher fala assim nossa mas hoje você madrugou hein. E aí ela fala assim você pode entrar você já sabe o caminho. E essa fala é muito significativa porque você já sabe o caminho da loja? Você já sabe o caminho para chegar até a tapeçaria? Ou esse você já sabe o caminho indica que ele já sabe qual é o futuro dele? Ele sabe o que vai acontecer. Então o homem entra na loja com aquele pensamento de que eu vou desvendar esse mistério eu já vi essa imagem em algum lugar eu tenho que descobrir será que fui eu que fiz a tapeçaria? Será que fui eu que fiz o quadro? Será que eu era o primeiro caçador? Será que eu era o segundo? Ou será que eu sou apenas uma pessoa que estava passando quando eu vi ou o artista que faz a tapeçaria ou o pintor fazendo aquele desenho? Mas quem sou eu meu Deus? e o cara começa a sentir coisas estranhas e quando ele percebe ele já está dentro da mata a loja se tornou uma floresta e aqui nós temos o fantástico na literatura o mágico na literatura quando a ficção toma parte do real e o real vira ficção e nós não temos mais a fronteira que divide os dois eita começou a chover então o homem começa a correr dentro da mata e ele pensa e agora quem sou eu? e aí ele começa a pensar que talvez ele não seja o caçador talvez ele seja a caça e ele se esconde atrás da torceira e ele lembra ele lembra que ele realmente é a caça e aí ele sente a flecha atravessando e ele e ele ai não e aí ele cai segurando o coração tentando se pendurar na tapeçaria e o conto acaba nós não sabemos se ele de fato morreu se ele entrou ou não na tapeçaria isso não importa o que importa pra gente é que ele teve um estado de imersão tão grande na obra de arte que ele sentiu o que a vítima o que a caça sente e isso sempre acontece nas obras de arte quantas vezes nós não assistimos um filme nós não lemos um livro vemos uma peça de teatro ou simplesmente assistimos a uma cena que acontece na rua na praça na nossa frente e nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e nós sentimos nós nos emocionamos nós ficamos zangados nós ficamos indignados mas aquilo não está acontecendo com nós está acontecendo na nossa frente mas é uma projeção e nós somos influenciados por aquilo então é a ficção que entra na nossa realidade e o que me faz me lembrar também de um grande artigo de um grande homem chamado Antônio Cândido uma obra maravilhosa chamada O Direito à Literatura que está num livro que aliás eu ainda não tenho um livro caríssimo porque está esgotado chamado Vários Escritos e nesse texto O Direito à Literatura o Antônio Cândido diz que nenhum homem e quando ele diz homem ele quer dizer homem e mulher consegue sobreviver 24 horas de um dia sem fabular sem imaginar sem criar uma ficção nem que seja uma historinha nem que seja uma mentira nem que seja uma hipótese sobre uma situação futura então o homem precisa da ficção o homem precisa da ilusão o que me faz lembrar por sua vez a utopia que muita gente tem como ilusão e que o Eduardo Galeano diz não importa se é ilusão ou não o que importa é que precisa existir a utopia para que nós continuemos a caminhar rumo a um lugar melhor nós nos desenvolvemos nós melhoramos indo atrás pode ser uma ilusão pode ser uma mentira mas que a gente saia do lugar e a literatura permite isso e a arte permite isso mas uma outra coisa que nós devemos pensar também aqui e é uma questão psicológica é que o homem não estava conseguindo lembrar e ele tinha aquela impressão de que ele já havia vivenciado aquela cena e que se ele não lembrasse ele ia falhar e foi o que aconteceu mas existe o outro lado da moeda que aliás muito discutido pelo Friedrich Nietzsche meu filósofo preferido aliás já fiz um vídeo aqui sobre algumas máximas do Nietzsche e o Nietzsche diz que para a gente continuar vivendo nós não devemos lembrar nós devemos nos esquecer como assim? ora o homem estava tentando lembrar mas por que será que ele se esqueceu? por que será que às vezes a gente se esquece de coisas que foram muito dolorosas para nós traumas a gente não lembra o que foi que aconteceu mas toda vez que a gente vê uma imagem vê uma cena a gente se sente mal a gente quer se afastar a gente tem um sentimento de repulsa ora isso é questão psicológica tem coisas que nos fazem tão mal que o nosso cérebro tenta fazer com que nós esqueçamos porque não faz bem não é legal sofrer então talvez o homem ele não deveria ter se questionado o que ele esqueceu mas sim por que que ele se esqueceu e é importante às vezes nós não lembrarmos de algumas coisas então às vezes esquecer é mais importante do que lembrar se eu me esquecer da morte eu vivo é nesse sentido que o Nietzsche fala de que nós devemos nos esquecer para continuar vivendo para dar uma segunda chance para tentar de novo porque se a gente ficar relembrando ou até mesmo se nós nos lembrarmos de tudo o que acontece seria um grande problema todos os dias nosso cérebro se esquece de milhões de informações desnecessárias que nós não precisamos lembrar só que algumas nós não devemos nos lembrar eu até lembrei aqui de um poema do Mário Quintana um dos meus poetas preferidos em que ele diz assim é bem pequenininho a carta hoje encontrei dentro de um livro uma velha carta esmarelecida rasguei-a sem procurar ao menos saber de quem seria eu tenho medo horrível a essas marés montantes do passado com suas quilhas afundadas com os meus sucessivos cadáveres amarrados amarrados aos mastros e gáveas ai de mim ai de ti oh velho mar profundo eu venho sempre à tona de todos os naufrágios você tem essa questão aqui do eu lírico que encontra uma coisa do passado e ele procura nem saber porque ele sabe que aquilo pode trazer sofrimento para ele é isso meus amigos esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado Ligia Fagundes Teles grande contista brasileira um conto A Caçada um conto magistral leiam o conto releiam o conto aliás eu devo dizer aqui que por que eu escolhi esse conto para abordar tanto porque a Ligia Fagundes Teles morreu semana passada quanto porque ela morreu com 103 anos de idade mas muita gente achou que ela morreu com 98 anos de idade porque em algum momento ela disse que tinha 5 anos a menos e todo mundo acreditou naquilo agora a gente não sabe se ela mentiu de propósito se alguém mentiu por ela ou se ela criou uma ficção e acreditou na própria ficção se ela contou e se esqueceu assim como o nosso protagonista e também uma questão pessoal a primeira vez que eu li esse conto eu achei muito estranho faz alguns anos já mas eu tive a impressão que eu já li esse conto em algum lugar e até hoje eu não sei se eu já tinha lido antes ou não mas eu nem quero saber o que importa é que eu vou relê-lo ainda muitas outras vezes é isso se você chegou até aqui muito obrigado pela atenção se você gostou do vídeo curta, comente, compartilhe se inscreva no canal essas coisas todas que você já está cansado de saber muito obrigado e até a próxima olha quem apareceu antes da gravação olha, olha pish, 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 pish e aí